Olá, queridos amigos, estamos começando o estudo de Zacarias. O primeiro capítulo de Zacarias faz uma apresentação do profeta, seu contexto cultural e a condição da nação de Israel diante dos conflitos internos e externos. Além disso, ele revela as primeiras visões proféticas que abordam as preocupações espirituais do povo, o consolo diante dos desafios e sofrimentos provenientes do exílio, das tentativas de reconstrução de Jerusalém e também do templo. Além disso, explora a dimensão celestial no processo de reconstrução do universo simbólico de Israel. As mensagens proféticas de Zacarias ocorrem no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario I, em outubro de 520 a.C., dois meses após o início do ministério de pregação de Ageu. Como Zacarias profetizou em um período sensível para a política exrealita, após o exílio, não havia um rei em Judá que correspondesse ao ministério do profeta. Por isso, Zacarias datou o seu serviço durante o reinado do rei persa Dario I, também conhecido como Dario o Grande. O profeta Zacarias inicia o seu importante livro com um doloroso lembrete da situação de Israel e das circunstâncias históricas que levaram às suas dificuldades contemporâneas. O profeta alerta o povo de que o Senhor é um Deus cuja ira arde diante do pecado, informando sua audiência de que o exílio babilônico ocorreu. Por quê? Porque seus antepassados, oficinadamente, rejeitaram as advertências dos profetas enviados por Deus, que suplicaram a eles que se arrependessem de seus pecados. A ira divina se manifestou em resposta ao pecado. Por quê? Porque o Senhor não pode tolerar a prática pecaminosa entre o seu povo. Diante dessa situação projetada, oito visões são apresentadas ao profeta. A primeira visão ocorre na segunda parte deste capítulo, nos versos 7 a 17. Nessa parte, o profeta visualiza um grupo de cavaleiros e seus cavalos que recebem de Deus a missão de percorrer toda a terra para avaliar a sua condição. A presença dos cavalos evoca seu uso em contextos militares, pois são armas estratégicas valiosas, permitindo que os exércitos se movam rapidamente e desenvolvam uma ameaça ofensiva que seria impossível sem eles. Sua presença indica poder soberano e execução de um juízo real. A relação dos cavalos com as morteiras é significativa. Por quê? A morteira é um arbusto perene que cresce de sete a oito pés de altura e é conhecida por ser usada na construção das cabanas durante a festa dos tabernáculos. Isso é apresentado em Neemias. Essa festa comemorativa comemorava a peregrinação de Israel no deserto e reconhecia as bênçãos de Deus na época da colheita e proporcionava uma oportunidade para o povo renovar sua aliança, o seu pacto com o Senhor. Assim, a referência às morteiras sugere passagens em que a bênção e a proteção fiel de Deus sobre seu povo eram primordiais. Essa associação se adequa bem ao propósito de Zacarias de encorajar e de motivar o povo desconsolado, que precisava de conforto, proteção e aceitação vindas do Senhor. Isso é reforçado pela manifestação do anjo do Senhor e sua intervenção divina em prol de uma resolução rápida para a crise e o fim do período de exílio predito por Jeremias capítulo 25. A segunda visão retrata o encontro do profeta com quatro chifres que são apontados como responsáveis por dispersar Jerusalém, melhor, por dispersar Judá, enquanto os ferreiros são levantados para amedrontá-los. Em todo o Antigo Testamento, assim como no Antigo Oriente Próximo, o chifre representa força, autoridade. A visão parece indicar que os quatro chifres retratam toda a oposição a Judá, com inimigos atacando a nação por todos os lados. E para enfrentar esses opositores, Deus suscita artesãos, agentes usados pelo Senhor na restauração de seu povo e da casa do culto. Amigos, o primeiro capítulo de Zacarias apresenta o contexto e a condição do povo de Deus após o exílio. Seu propósito principal é demonstrar a proteção divina e a ação do Senhor diante de seus inimigos. Judá havia sofrido tormento pelas nações que buscavam sua destruição. Essas visões revelam o juízo de Deus sobre essas potências hostis e trazem respostas ao seu povo, oferecendo consolo e esperança. Sabe de uma coisa, querido amigo, querida amiga, lembre do seguinte, o Senhor está no controle da história e nunca devemos nos esquecer desse fato que Deus ama você e sua família. Deus, 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 Deus Legenda Adriana Zanotto